Música Amigo ligado na TV Aramação vai começar o primeiro tempo da prorrogação aqui no Campo Pompilho Dois tempos de 5 minutos o árbitro autoriza, a bola já está rolando A vantagem do empate na prorrogação é do Pantera Imóveis Ou seja, agora precisa da vitória a equipe da Magna Sports Opa, bola, time do Pantera, tentou o arremate de longe o Didio O Gileal fez a defesa, tentou quebrar para o campo de ataque A bola passou pelo JF, sobra com o João Vitor João Vitor carrega pelo lado esquerdo, chegou por baixo desarmando o Pietro Lateral é para a equipe da Magna Sports Magna Sports precisa da vitória Vai chegar para ali o Murilo para fazer a correção do arremesso Chega o Murilo, vem para a movimentação Tento levantamento, não conseguiu dominar o JF A bola acabou saindo pela linha lateral Tentou lançamento mais à frente, toma à frente o João Vitor Girou para cima da marcação Tenta costurar por dentro Conseguiu ganhar no corpo ainda o João Vitor Acabou jogando no vazio, a bola saiu pela linha lateral Renan Moreira, um minuto e meio O primeiro tempo da prorrogação, dois tempos de cinco minutos E agora a obrigação de vencer é da Magna Sports Agora a Magna tem que fazer o que eu não consigo fazer nos dois tempos Agora, é o que nós falávamos sobre o equilíbrio das duas equipes Um equilíbrio muito grande E já que só a vitória interessa Não dá para se pensar muito no sistema de marcação É saber atacar e aproveitar as oportunidades Então, a única coisa que acontece para a Magna agora É abrir mão do esquema tático Se o treinador optou para deixar Três atletas, por exemplo, na defesa Deixar um, avançar os outros dois Pouvoar o setor de meio de campo para conseguir a vitória E o Pantera manter o ritmo Segurar mais também Agora, acho que o duelo dos treinadores também Vai valer muito nessa partida Chega O Pedrinho tentava a jogada individual A bola acabou saindo Lateral é da equipe Do Pantera Imóveis Vai sair para o jogo mais uma vez A equipe do Pantera Imóveis Pietro Passa o levantamento Cruzamento A bola direto Gol Do Pantera Imóveis Pedrinho Camisa com o belo dois Um cruzamento Quase um chute Um chute Quase cruzamento Marca de três minutos No primeiro tempo da provocação Na frente o Pantera Imóveis Que já tinha vantagem do empate Na prorrogação Agora Está mais tranquila ainda A equipe do Pantera Imóveis Sabe o que eu ia comentar agora Após o gol Tem alguns pais aqui Alguns pais Que comentou Por que o gol não saiu antes da provocação Porque é muita emoção Acaba florando Para os pais A prorrogação Querendo não Fica aquela sensação Aquela tensão E agora o Pantera dificulta a equipe da Magni Agora mesmo sofrendo gol Vai lá Tenta chegar mais uma vez O time da Magni Murilo Chegou para afastar Vem o Pedrinho Na velocidade Chegou bem agora o Pedro Fez o corte Aí o Murilo chegou para afastar Vem em velocidade ainda Gileal saiu Ficou no meio do caminho Tentou Toque Caiu para fazer a defesa de Gileal Completa aí E o Pantera aproveitou a oportunidade Isso é muito difícil para a Magni agora Mesmo empatando A vantagem do Pantera Só vencendo Então o Pantera Para mim Conseguiu sacramentar A sua vitória Nesse dia E precisava ser Com muita emoção Tenta chegar de novo A equipe da Magni Esports Tenta o corte Pietro Não quis saber De brincadeira Chegou para afastar Não quer saber De correr riscos O time do Pantera imóveis Aí o Gileal Deixa a bola sair Pela linha de fundo Só tiro de meta Vai terminar o primeiro tempo Da prorrogação Sobra de bola Com o Pedrinho Voltou de novo Insistiu Tenta a fita Para cima da marcação Pedrinho vai chegar Nessa bola E a bola saindo Mais uma vez Em lateral Terminar o primeiro tempo Da prorrogação Chegando na marca De cinco minutos O time do Pantera imóveis Ainda chega no campo de ataque Tenta o chute de longe Em dois tempos A defesa do Gileal O momento em que a pinta Encerra o primeiro tempo Da prorrogação O árbitro Por enquanto Pantera imóveis na frente TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de leite Oferecimento McDonald's Pantera imóveis Colégio singular ISM Mármores e Granitos Está tudo pronto Para o início De segundo tempo Da prorrogação O árbitro autoriza A bola volta a rolar Por enquanto Pantera imóveis na frente Pantera Que na prorrogação Tinha a vantagem Do empate Conseguiu fazer o gol Logo No primeiro tempo No comecinho Do primeiro tempo Da prorrogação E agora Está na boa Está tranquilo Vai levando em banho Maria Essa classificação É o comecinho Da segunda etapa São dois tempos De cinco minutos Na prorrogação O JF Me parece que está caído Ali Está sentindo bastante Vai ser atendido Pela equipe médica Do clube Atlético Aramaçã O JF Segue sendo atendido O time do Pantera imóveis Está na frente Vai vencendo o jogo E vai se classificando Para a final Vai se classificando Para a final A equipe Do Pantera imóveis O Pantera imóveis Que saiu atrás Do placar No tempo normal Buscou o empate O primeiro jogo Foi dois a dois Jogo de muito equilíbrio Equilíbrio Que foi visto também No tempo normal Terminou a um Vai sair para o jogo A equipe do Pantera imóveis Mas o levantamento Mais à frente João Vitor Foi quem chegou Para fazer o corte De novo para sair Jogando a equipe Do Pantera imóveis Mas o levantamento Mais à frente A bola bateu Sobrou Para pintar o segundo Gol Do Pantera imóveis Do Pantera imóveis Gustavo Camisa número 8 Depois da jogada De lateral A bola foi passando Por todo mundo Sobrou do Gustavo O Gustavo bateu bem Bateu no canto Do goleiro Chileal E o Pantera imóveis Amplia a sua vantagem Uma jogada Alaco Cabal Como o pessoal Gosta de chamar A cobrança de lateral Para dentro da área E o Pantera imóveis Está na frente Praticamente Liquida A fatura Da classificação O Kimbera Magna Esportes Tenta chegar Com o João Vitor Dominou Ajeitou Está de frente Fechou bem o espaço A defesa Está na frente A equipe do Pantera imóveis Já tinha vantagem Do empate Na prorrogação Vence por Dois gols de diferença Vai se classificando Para a final João Vitor Chega para afastar A defesa Vai sobrar essa bola Com o Gileal Gileal Cabra essa bola Para o campo de ataque JF Tentou Emendar de primeira Luiz Henrique Abriu os braços Só acompanhou A saída da bola Deixou ela sair E tirou de meta Para a equipe do Pantera imóveis Três minutos Três minutos Do segundo tempo Da prorrogação Vai sair para o jogo Pietro Pietro ganha um tempinho Também O time dele está Na frente O lateral é da equipe Da Magni Sports Dominou João Vitor Está de frente Cabe chute Pé direito Ele bateu Teve desvio Luiz Henrique Segura o goleiro Do Pantera imóveis Acabou passando Ali pelo Rafael Tenta levar Para cima Da marcação Linha de fundo Tenta o cruzamento Chegou tirando Dali o Gileal Último minuto Diogo Aqui no campo Pompilho Pantera imóveis Vai se classificando Para a grande final Categoria sub-7 Série prata Toque de cabeça Essa bala Começou para andar E com o Pietro Tenta o levantamento Chegou para tirar A defesa João Vitor Tenta sair Para o campo de ataque Deu um tapa Na frente Para o JF 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 que fez um golaço Pela equipe da Magna Sports Tenta carregar Para o campo de ataque O Gaba Gaba acabou saindo Com o bolo e tudo Pela linha lateral Teve um toque ainda Jogador da equipe Do Pantera imóveis Lateral bem cobrado Sobrou essa bola JF tenta o cruzamento Voltou de novo para ele Furou na hora do chute Escanteio Escanteio para a equipe A Magna Sports JF bateu direto para fora É tiro de meta Terminar o jogo 1x1 no tempo Normal 2x0 na prorrogação Arbitro apita e encerra o jogo O Pantera imóveis está classificado Para a grande final da série Prata Categoria sub-7 Valeu demais Você curtiu esse jogo conosco Valeu e até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Música 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 Música